Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de linguagem. E hoje na nossa aula de linguagem a gente vai apresentar para vocês um assunto muito interessante. Vou mostrar para vocês recursos muito legais ao longo dessa aula de hoje. Então vem comigo que eu já vou te mostrar que assunto a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o tema Conta e Reconta. Na aula passada de linguagens a gente já viu alguns nomes de clássicos da literatura infantil. Inclusive já vimos uma história, já lemos um deles. Lembra? Aquela história dos três corpias? A gente vai retomar nessa aula de hoje. Então, ao final dessa aula, você vai ter aprendido a distinguir a linguagem oral da linguagem escrita. Você também vai aprender a exercitar o faz de conta, ressignificando objetos, corpos, diferentes espaços. E além disso, você também vai aprender a planejar e produzir textos, gêneros textuais diferentes. Tá certo? Então, vou mostrar aqui para vocês que a gente vai retomar essa história. Os três porquinhos. Lembra que a gente já contou ela na aula passada? Você lembra tudo que aconteceu nessa história? Pois é, eu já contei. Agora, eu vou recontar para vocês. Mas eu vou fazer isso de um jeito diferente. Diferente com o Pro. Criançada, existem diferentes maneiras de se contar uma história. E para esse momento em que eu vou recontar a história dos três porquinhos, eu vou utilizar para contar essa história alguns objetos. Olha o que eu trouxe. Alguns rolos de papel higiênico. Tá vendo? E também um outro rolo de papel. Como a gente fez um rolo com papel para ele ficar maior do que os rolos de papel higiênico. E um borreçador. Mas, para uma cela, como é que a senhora vai contar uma história com esses objetos tão diferentes que não tem nada a ver com a história? Calma aí que eu já vou te explicar. Para recontar a história dos três porquinhos, eu vou utilizar esses objetos que a gente vai chamar de objetos metafóricos. O que é isso? Esses objetos vão representar os personagens da história. Aqui é um rolo de papel higiênico. Mas, no faz de conta, a gente vai dizer que ele representa um porquinho daqueles três lá da história. Então, esses três rolos vão representar os três porquinhos da história. Esse rolo maior, esse rolo de papel maior, vai representar o lobo mau da história. Olha o faz de conta, a imaginação. E, tá vendo esse borrifador aqui? A gente vai utilizar ele para representar o sopro do lobo mau quando ele estava ali soprando para derrubar as casas dos porquinhos. Tá certo? Em casa, você pode utilizar diferentes objetos para usar o faz de conta, para usar de uma maneira metafórica, representando personagens de histórias. Assim como a dos três porquinhos, outras histórias que você já tem ouvido e que você queira recontar, você pode utilizar aí objetos para representar eles. Daqui a pouco a gente explora mais esse assunto, tá certo? Então, eu já vou aqui recontar para vocês a história dos três porquinhos. Ó, não esquece, entra comigo nesse faz de conta. Os três rolos representam os três porquinhos. Aqui representa o lobo mau. E quando eu fizer assim, ó, com o borrifador, você já sabe. Olha a metáfora, tá representando o sopro do lobo mau. Então, vou deixar aqui afastado. E vamos lá viajar no faz de conta. Recontar a história dos três porquinhos. Então, era uma vez, três porquinhos que eles viviam na floresta com sua mamãe, porca. Eram três irmãos. Chegou um momento que eles já estavam crescidos e eles decidiram sair da casa da mãe. Então, eles decidiram construir as suas próprias casas e morar um pouco afastado da mãe. E aí, a mãe aconselhou para eles. Meus filhos, vão, mas lembre-se de se proteger, de fazer a casa de vocês com cuidado. Porque eu não vou estar mais lá por perto para proteger vocês. Então, esses três irmãozinhos saíram dali e foram lá para a floresta construir as suas casas. O primeiro porquinho foi lá, pegou algumas palhas para construir a sua casa. Ele queria construir a sua casa perto de um rio. Então, ele pegou ali umas palhas que ele encontrou e fez a casa. Bem rapidinho. Um irmão do meio, o outro porquinho, decidiu fazer a sua casa de madeira, perto da montanha. Então, ele pegou toda a madeira que ele encontrou no caminho, suficiente para fazer a sua casa, e construiu ela de madeira. E eles construíram as casas próximas. Uma casa era perto do outro irmão. Então, o porquinho que fez a casa de palha e o porquinho que fez a casa de madeira, elas eram um pouco perto, não eram muito perto, mas também não eram muito longe. E o último irmãozinho, o último porquinho, resolveu fazer a sua casa de pedra. Ele pensou assim, se eu construir de pedra, minha casa vai ser resistente, vai me proteger do lobo mau. Vou pensar no conselho que a minha mãe me deu e vou fazer ela assim, de pedra. Pode demorar, mas eu vou fazer com esse material. E realmente, demorou um tempo para a casa de pedra ficar pronta. Mas, ficou pronta. E aí, esses três porquinhos, cada um na sua casa. Uma casa de palha, uma casa de madeira e a outra casa de pedra. Um dia, esses três porquinhos foram se encontrar para brincar lá na floresta. Os três porquinhos, os três irmãos, se encontraram e foram brincar lá na floresta, brincar, pular, dançar. Quando eles estavam lá brincando, olha quem chegou, rondando assim, por detrás da floresta. Olha quem chegou, o lobo mau. E disse assim, Três porquinhos, bem gordinhos, eu vou comer todos vocês e vou matar minha fome. Os porquinhos ficaram apavorados. Eles ficaram muito assustados e todos eles saíram correndo, cada um para a sua casa. Cada um para a sua casa saiu correndo, para se proteger do lobo mau. E aí, ele não ia deixar os porquinhos fugir, foi logo primeiro na casa do porquinho que tinha feito a sua casa de palha. Lá foi o lobo mau. Saia daí, seu porquinho. Se não, eu vou derrubar a sua casa e vou lhe comer. Então, o lobo começou a soprar. Eu vou soprar até a sua casa cair. E ele começou a... Soprando. A casa do porquinho, que era feita de palha, caiu. E ele teve que sair correndo para ficar junto com o porquinho que tinha feito a casa de madeira. Porque a casa dele estava no chão, toda despedaçada. Caiu uns socos do lobo. O lobo falou assim, Ha, 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 ha. Agora eu vou comer dois porquinhos de vez. E foi correndo para a casa de madeira. Pegar os dois porquinhos que estavam nadando. E ele começou a dizer, Saiam daí, saiam da dentro dessa casa, senão eu vou soprar até ela cair. Eles morrendo de medo, os dois porquinhos lá, morrendo de medo. Não saíram. E o lobo começou a soprar. Soprou, soprou. A casa de madeira se despedaçou. Caiu. E os dois porquinhos, ó. Assustados. Foram encontrar o outro irmão. Na casa de pedra. E lá eles ficaram, os três, ó. Morrendo de medo. Do lobo mau. Todos os três, lá na casa de pedra. E aí, o lobo começou a rir. Ha, 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 ha. Agora eu vou comer três porquinhos de vez. Lá foi ele para a casa do último irmão, que era feita de pedra. E disse assim. Porquinhos, eu vou comer todos vocês. Saiam daí. Se não, eu vou soprar até a casa cair. Mas os porquinhos não saíam. E ele, o dono da casa, falou assim. A minha casa é feita de pedra. Ela é resistente. Não vai cair se você soprar. E o lobo começou a rir. Ha, 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 ha. Vamos ver se a sua casa vai resistir. Então, ele, ó. Prontamente começou a soprar. Soprando, soprando. E nada. A casa não saiu do lugar. Realmente era uma casa resistente. Mas ele parou um pouco. Respirou fundo. E soprou mais uma vez. Soprou, soprou. E nada. Não aconteceu nada com a casa. Ela continuava no mesmo lugar. Então, ele teve uma ideia. Eu vou subir no telhado dessa casa. E aí, pela chaminé, eu vou conseguir entrar e vou comer os três porquinhos de vez. Lá dentro da casa, os três porquinhos começaram a planejar o que é que eles iriam fazer para poder se livrar do lobo mau. E decidiram colocar fogo na chaminé, colocar madeira ali para queimar na lareira. E aí, o fogo iria subir pela chaminé e queimar o lobo. Foi isso que eles fizeram. Então, quando o lobo estava ali, tentando subir ali pelo telhado da casa, ele viu o fogo e saiu correndo. Correu. Fugiu. Não tinha mais. O lobo fugiu. Porque ele estava com medo de ser queimado. E aí, ficou os três porquinhos a salvo, protegido, livres do lobo mau. Acabou a historinha, criançada. E aí, vocês gostaram? Conseguiram entrar no fãs de conta aqui comigo? Acompanhar a contagem da história com os objetos metafóricos? Viu como foi divertido? Tenho certeza que você vai conseguir reproduzir isso aí na sua casa. Agora, eu quero mostrar para vocês outros objetos que vocês podem utilizar para contar a história, além dos rolos de papel higiênico e do borrifador. Para contar essa história dos três porquinhos, vocês podem usar outros objetos metafóricos, como um copo descartável. E aí, como a gente está falando de três porquinhos e de um lobo mau, a gente vai pegar copos menores, como esse daqui. Aqui, ó, que são de 50 ml, é um copo pra café, aqueles copos menores, simbolizando os porquinhos, fazendo essa representação. Três porquinhos e um copo maior de 100 ml, que vai representar o lobo mau. E aí, você pode, ó, brincar, se divertir, viajar no fã de conta. Você também pode usar outros objetos, como esses aqui. Você pode utilizar esses outros objetos, olha, com embalagens de café, embalagens de iogurte, outros tipos de embalagens de objetos que tem aí na sua casa, que você pode utilizar. Pra fazer essa contação. Tá certo? Espero que você tenha aprendido como você pode fazer essa representação de pão de conta em casa. E o quanto é divertido fazer isso. Agora, crianças, eu quero mostrar pra vocês outras formas diferentes que a gente tem de contar histórias, tá? Além desses objetos metafóricos. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês agora outras formas que você pode utilizar pra contar histórias. Além dos objetos, a gente pode utilizar outras estratégias pra contar uma história. A gente pode utilizar A dramatização, que essa dramatização, que é ali uma expressão teatral, você pode fazer com fantasias, vestir, né, fantasias. Como essa que aparece aqui na imagem, onde os personagens da história, né, estão sendo representados ali por pessoas fantasiadas de porquinhos, usando ali uma máscara diferente, né, uma roupa. Ou também por máscara, que essas máscaras podem ser feitas com papel, com EVA. Então, é só com a máscara que você já pode representar o personagem e recontar da maneira que for mais apropriada. Lembrando sempre de se atentar o que acontece com a história, no meio, no início, no meio e no final. Lembrando de quem são esses personagens, o tempo em que aconteceu, né, se foi um intervalo de dias, de meios, de anos. Observar o espaço onde aconteceu, foi numa floresta, foi num bairro, foi num mar, né, com uma pequena sereia. Então, você vai observando aí esses aspectos da história, da narração, você consegue recontar ela de forma diferente. Você também pode recontar utilizando fantoches, utilizando fantoches para fazer um teatro. E esses fantoches podem ser feitos com material diferente. Olha esses fantoches, esses teatros de bonecos, como ficou bonito e bem representativo dos personagens. Esses outros fantoches foram feitos com EZ-A colados aí, né, num palito de churrasco, tá vendo? Você pode, se tiver em casa, se tiver como fazer isso, você pode fazer a impressão das imagens dos personagens, recortar e colar num palito de churrasco, num palito de picolé e fazer ali o seu fantoche também. E também tem os fantoches que são feitos com caixa de leite, como esses que aparecem aqui na imagem. Agora eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer um recurso para contar a história dos três porquinhos. O recurso que a gente está falando é um fantoche de caixa de leite, certo? Então, você vai precisar de alguns materiais. E aí eu vou te dizer que materiais vão ser esses que você vai precisar usar. Você vai precisar de uma caixa de leite vazia, uma tesoura sem ponta, uma cola branca e uma cartolinha colorida ou EZ-A. Eu vou pedir, crianças, que vocês peguem aí o caderno de vocês para fazer a anotação desses materiais que a gente vai usar, tá certo? A gente vai anotar esses materiais porque aí você vai aprender como é que você faz um fantoche de caixa de leite. Assim como esse aqui, ó. Olha que fofinho lindo. Como a gente conseguiu fazer, ficou tão bonito. Você pode fazer aí na sua casa. Então, para isso, você precisa anotar esses materiais. Como numa lista, você vai anotar um material embaixo do outro. Uma caixa de leite vazia, uma tesoura sem ponta, uma cola branca, uma cartolina colorida. Vou te mostrar agora o passo a passo para você construir esse fantoche. Então, o primeiro passo é lavar a caixa. Tem que tirar todo o excesso de leite, todo o excesso de gordura que fica ali. Então, você vai lavar a caixa, pega ali um pouco de água com sabão, com esponja, passa ali no interior da caixa para que não fique nenhum resíduo. Não fique nenhuma sujeira. Depois que você fazer isso, você vai recortar essa caixa ao meio. E ela vai ficar como essa que está aí aparecendo na imagem. Depois, você vai cortar um pedaço da cartolina maior que a caixa. Tem que ser um pedaço maior para que você consiga envolver a caixa com essa cartolina. Depois que você fez isso, ela vai ficar assim, ó, como mostra a imagem. E aí, você vai cobrir a caixa com um pedaço que você cortou para ela ficar toda forrada. Desse jeitinho que estava aparecendo na imagem. Então, você pode fazer um desenho dos olhos, boca e orelhas desse personagem, no caso, que a gente está representando é um porquinho, e o lobo. E aí, você pode utilizar papel meu ofício para fazer aí o desenho da boca, o desenho dos olhos, para que você possa colar aqui no seu contorche. Tá? Olha esse novo mal, que como a gente conseguiu fazer o desenho da boca e colou aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha o desenho dos olhos do porquinho. Aqui, para fazer esse contorche, a gente utilizou o EVA para poder fazer a boca, o nariz. Mas, em casa, você pode utilizar aí o papel ofício mesmo para fazer esses desenhos e colar no seu contorche. se você não tiver o EVA. Tá certo? Um outro recurso que você pode fazer em casa para contar essa história são máscaras. Aí, você vai usar a máscara para fazer uma dramatização um teatro ali com seus colegas, com seus familiares. Para fazer uma máscara como essa que eu mostro para vocês, vocês vão precisar de uma EVA ou cartolina colorida, tesoura sem ponta, cola branca ou cola para EVA, se você for usar EVA e um elástico para que você consiga prender aí depois a máscara no seu gosto. Tá certo? Então, anota aí agora os materiais que você vai usar para confeccionar uma máscara. Lembrando sempre de fazer a listagem colocando uma um item embaixo do outro. Tá certo, criançada? Agora que você já ouviu a história novamente dos três porquinhos e você já viu alguns materiais que você pode utilizar para recontar a história, eu vou pedir para que você faça isso em casa. Reconte essa história do jeito que você souber, lembrando sempre de se apontar ao que aconteceu no início, no meio e no fim da história. E aí, você vai utilizar ou objetos metafóricos como alguns que eu mostrei para vocês ou fantoches produzidos com os exemplos que eu mostrei. Foi o fantoche feito com parte de leite, os fantoches ali também onde foi feita ali a impressão da imagem colada num palito de churrasco ou feita uma máscara, tá certo? Você vai escolher um desses recursos para recontar. Nesse momento, você vai pedir para algum familiar gravar você recontando e aí você vai compartilhar com a professora da sua firma. E se você se sentir à vontade, você também pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais, tá? Marcando o arroba do Seduc FSA para que a gente possa ver que você fez ali esse essa dramatização em casa, fez esse reconto com paz de conta utilizando objetos diferentes. Tá certo? Agora, criançada, vamos aqui retomar alguns dos aspectos que a gente viu nessa aula de hoje. Que aula gostosa, né? Como foi bom, como foi divertido. Contar e recontar. Ó, deixa eu mostrar de novo aqui mais próximo para vocês. O porquinho feito com caixa de leite. E aqui nesse espaço a gente vem, coloca a mão, olha. E vai contando a história. Olá, olá. Vê como é divertido? Agora, você já sabe o que você precisa fazer. Os materiais, o passo a passo. Quero ver o seu fantoche pronto também. Então, a gente viu hoje, crianças, como podemos recontar uma história. e os diferentes elementos que a gente pode utilizar para fazer esse reconto. E pode ser com a dramatização, utilizando fantoches, máscaras, ou usando objetos metafóricos para simbolizar, para representar aquele personagem. Como aqui que a gente usou, um burricador para representar o sopro do lobo. Espero que você tenha gostado bastante dessa nossa aula e se divertido e aprendido, que é o que mais importa para a gente. Vamos nos despedindo agora. Nos encontramos na próxima aula. Beijo grande. Ó, o porquinho e o lobo também está mandando um beijo para vocês. Até o próximo encontro. Tchau.